Bom, mais um vídeozão aqui no canal, né? Rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu já tô aqui, mano, numa partida ranqueada, né? Uma partidinha aí, é, ranqueada aí pra gente tentar, né, mano? Conseguir pegar um mestrezão na hora aí. Vou cair ali perto daqueles bigolão ali, ó, tá ligado? Aquele bigolãozão ali, ó. Baguio louco mesmo, tropinho baguio louco. Rapaziada, hoje, mano, vou passar umas dicas aqui insana pra vocês. Dicas de movimentação de 2021, rapaziada. Dicas atualizadas aí que vai fazer, né, mano? Essa movimentação vai ficar muito insana e muito rápida, rapaziada. Então, tropinha, essas dicas estão muito insanas, mano. E antes de tudo, vou pedir pra vocês, pra quem não é inscrito ainda no canal, se inscrever que a gente tá quase chegando aos 2 mil inscritos, tropinha. Muito, mas muita pessoa mesmo, mano. Muita gente, rapaziada. Mano, falta muito pouco pra gente tá chegando aos 2 mil inscritos. Então, eu peço pra vocês aí, pra quem não é inscrito no canal ainda, se inscrever, por favor, hein, mano? Pra tá ajudando a gente aí, beleza? Nossa, eu já achei aqui uma SKS daquele jeito, daquele naipzão insano. Mas, tropinha, eu pedi pra vocês aí se inscreverem, né, mano? Como sempre aí, pra você estar ajudando a gente, né, mano? Já tá chegando aos 2 mil inscritos, rapaziada. Falta muito pouco, tá ligado? Falta muito pouco pra gente tá chegando aos 2 mil inscritos. Então, eu peço isso aí pra vocês, beleza? Eu peço bastante, tá ligado, mano? Pra você se inscrever e pra tá ajudando a gente aí, beleza, tropa? Mano, a dica que eu quero passar pra vocês vai ser de... Nossa, tem um upador aqui, mas não tem um colete, isso que é um foda, mano. O bagulho é louco, hein? Mas é foda. Rapaziada, a dica que eu quero passar pra vocês, pra você melhorar a sua movimentação, é a seguinte, mano. Primeiramente, ao seu HUD, tá ligado, tropa? Nossa, pega essa parafal aqui, que é parafal aqui, pra mim é melhor do que é... Assim, eu acho que é melhor, né, mano, que é a SKS, mas... Vou pegar a SKS agora, né, tropa? Ô caramba, peguei, troquei sem querer aqui, pronto. Rapaziada, é... Continuando aqui falando pra vocês. Mano, a dica que eu quero passar pra vocês, pra melhorar a sua movimentação, Todo mundo, vocês podem perceber aí, mano, o pessoal que joga emulador, quase todo mundo tá jogando emulador, né, mano? Quase pouca gente tá jogando no mobile. Até que tem muita gente jogando no mobile, mas não são tanta gente assim antigamente, tá ligado? E tropa, a primeira coisa que você deve fazer pra você ter uma movimentação muito alta, muito boa, assim, uma movimentação rapidona, é mudar o seu HUD, mano. Mano, querendo ou não, tropa, você vai ter que mudar o seu HUD. Mas você vai falar assim, ah, mas mizeira, mas os caras que jogam campeonato tem um HUD e dois dedos, não precisa mudar o HUD dele. Mas, rapaziada, nem... Você não é todo mundo, não sei se você não é todo mundo. Então, a mesma coisa que eu falo pra vocês, você não é todo mundo, rapaziada. Você quer melhorar a sua movimentação, deixar a sua movimentação muito mais rápida do que o normal, mano, é você ter que trocar de HUD, tá ligado? Você tem que trocar de HUD, mano. Trocando de HUD, rapaziada, automaticamente, querendo ou não, sua movimentação vai ficar mais rápido, sua movimentação vai melhorar, tá ligado? Só que daí você vai trocar de HUD, você vai, tipo assim, vai demorar a decorar o seu HUD e você vai falar, ah, mas eu não vou jogar mais de HUD de quatro dedos ou três dedos. Eu quero jogar de dois dedos mesmo. Mas, rapaziada, se você não decorar, mano, se você não treinar, você nunca vai jogar bem, tá ligado? Você nunca vai aprender a jogar bem. Então, rapaziada, mude o seu HUD, mano. Mude pra um HUD de dois dedos, não, dois dedos já é, né, mano? Mude pra um HUD de três dedos ou quatro dedos, cinco dedos, o máximo de dedos que você conseguir jogar, tá ligado, mano? Um HUD que você se adapta, né, mano? Melhor nele. Um HUD que você goste, tá ligado, tropa? Um HUD que você saiba se movimentar, saiba onde que tá cada um dos botões, tá ligado, mano? Cada um... Você tem que saber, rapaziada, a servidia de cada um dos botões, tá ligado, mano? Aprender cada um deles, aprender a decorar eles, tá ligado? Pra quando você for jogar um tipo X1, um camp, tá ligado? Você tá se movimentando bem... Aquilo é o carinho? É, não. Você tá se movimentando bem, rapaziada. Ele não tá errando o seu HUD assim por besteira, tá ligado? Tá se movimentando muito bem assim, não tá errando por qualquer coisinha, tá ligado, tropinha? Então, a primeira dica é essa, beleza, mano? Você troca o seu HUD, mano, troca o seu HUD. Bote um HUD aí mais rapidão, tá ligado? Um HUDzão muito louco. Vocês podem perceber que o meu HUD, o meu HUD é um HUD diferente. O meu HUD é um HUD de quatro dedos aí. Vocês podem perceber, né, mano? Não é possível. Mas, mano, vocês podem perceber, né, mano? Pode perceber um bocado de vez, mas não liga não, tá bom, tropa? E, tropinha, meu HUD é um HUD de quatro dedos e... Pra mim, mano, pra mim é muito mais fácil de estar jogando com ele, tá ligado? É muito, mas muito fácil mesmo. Pra mim, mano, você é louco. Rapaziada, quando eu coloquei esse HUD, coloquei esse HUD aqui, mano, nossa senhora, é uma desgraça pra me decorar, tá ligado, mano? Era uma desgrama pra me decorar. Você não tem noção, rapaziada. Você não tem noção. Mano, pra me saber cada botãozinho, pra que servia. Principalmente o trocar de amarrar, porque é essencial nesse HUD. Daqui a pouco eu falo dele, tá ligado? E, mano, esses... Nossa, rapaziada, você não sabia... Você não sabe o... Mano, você não sabe a dificuldade que era pra decorar, mano. Você não sabia, rapaziada. O bagulho, mano... Eu jogava treinamento todo santo dia, rapaziada. Treinamento. Eu ia jogar um contra-squad ranqueado, um CS ranqueado. Mano, eu morria pra caralho. Errava o botão. Eu ia botar o gelo agachando. Eu botava o gelo lá em cima, na casa do caceta. E, mano, eu ia ser... Era muito louco, mano, tá ligado? E, tropinha, é... A questão do botão aqui, né, mano? De trocar de amarrar rápido. Ela é simples, tá ligado, mano? É uma questão que eu te falar aqui... Que a melhor coisa que você deve colocar no seu HUD é o botão de troca de amarrar rápido. Se você quer movimentar o seu... Se movimentar bem. Tem uma movimentação insana, rapaziada. Coloque esse botão de troca de amarrar rápido, mano. Coloque esse botão de troca de amarrar rápido no seu HUD que você vai ver, mano. Ia fazer muita diferença, tá ligado, tropa? Vai fazer, mas muita diferença mesmo, mano. Mano, vai ser... Essas duas diquezinhas, assim, insana pra vocês que eu acho que vai melhorar demais. Ia fazer você melhorar demais o seu HUD aí, tá ligado, mano? E é na dica de 2021, tá ligado, tropa? Dicas atualizadas aí, beleza, mano? E tropinha? Nossa, tem um carro vindo aqui, peraí. O cara vazou. Peraí, tá subindo ali. Ali no morro. Olha lá, tá de carrinho. Ó, já tomou um capinho. Um capinho de 16. Nunca vi um capo de 16. Rapaz, o cara vazou. Então, rapaziada. Continuando aqui, né, mano? É... O essencial, mano, no seu HUD, você tem que... Você tem que colocar, tropa, o botão de troca de arma rápido, certo? Botou o botão de troca de arma rápido, mano? Você vai ver já a diferença acontecer no seu HUD, tá ligado? Você vai ver uma diferença muito, tá ligado, tropa? Uma diferença que você vai falar assim... Puta, que pariu, mano? Tô ficando muito rápido na minha movimentação. Mano, você vai ver, tropa. Você vai se movimentar demais. Então, tropinha. As dicas aí, mano. Essas aí, beleza, mano? Espero que vocês tenham gostado aí, mano, dessas dicas. É umas dicas simples, mas que vai fazer muita diferença pra vocês, tá ligado, tropa? Vai fazer muita diferença que eu sei e fez pra mim também. Quando eu tava começando a jogar Free Fire, tava começando a... A jogar, tá ligado, mano? A se movimentar bem, a aprender tudo aí do Free Fire e do jogo, tá ligado, tropa? E eu sei que vai te ajudar demais também. E eu espero que te ajude mesmo, tá ligado? E se esse vídeo foi de 70 pra vocês, tropa, eu peço pra vocês... Se você não é inscrito no canal ainda, mano, já vai se inscrevendo, deixando um like aí. Pra tá ajudando a gente chegar aos 2 mil inscritos, mano. E você vai me perguntar agora aí... Ah, Maguizeira, por que você tá fazendo vídeo tão curto? É porque eu ouvi um comentário de um amigão aí meu aí... É... Não é que é amigo, né, mano? Eu acho que nem é inscrito meu ainda. O cara falou assim que meus vídeos não tá pegando tanta visualização por causa que eu tô fazendo vídeo curto. Ou, quer dizer, longo, né, mano? Tô fazendo um vídeo muito longo, de 10, 11 ou 12 minutos. Daí eu pensei, né, mano? Ah, vou botar um vídeo mais menor pra ver se vai dar certo, né, mano? Se o cara falou que meu vídeo tá muito longo e por isso que tá menos visualização... Vou botar um vídeo mais pequeno pra ver se... Né, se eu consigo ter mais visualização também, né, tropa? Se o cara falou, né, mano? O cara deve entender do bagulho. Daí eu coloquei, né, mano? Postei esse vídeo agora aqui pra vocês. Eu acho que deve ter menos de 10 minutos. Não sei, né, mano? Eu acho que deve ser. E, tropinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né, mano? Desculpa qualquer coisa aí se eu falei alguma coisa errada, tá ligado? Se eu falei alguma coisa errada aí... Se eu falei alguma coisa errada aí pra vocês, beleza, tropa? Se eu falei aí, mano, é... Me desculpa aí, beleza, tropa? E, mano, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o likezão. Se inscreve no canal. É nóis. Falou, falou. É nóis. É fui. Tchau, 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 tchau.